E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera estamos aqui novamente no Slither, eu estou aqui com a nossa skin do Pokémon e hoje eu vou jogar com a minha Pokébola, um Granola, miserável até rimou rapaziada, estou aqui com a Pokébola, um Granola. Vamos lá então gente, ritmo aqui de Pokémon GO que acabou sendo lançado recentemente o Pokémon GO, altos malucos saindo aí de noite, eita pô, os monstros da jaula, as Pokébolas saindo da jaula rapaziada, os monstros saindo da Pokébola aliás. Então um monte de gente saindo aí de noite, a caça dos Pokémons, certo? Isto rapaz, vamos começar aqui blindão, em ritmo de Pokémon GO gente, e valeu demais a todo mundo que está aqui apoiando a nossa série de Slither, então quer mais vídeo? Não se esqueça de estralar aqui embaixo, ó, o likezinho, e vamos lá gente, Poké, Pokémon, eu não manjo muito de Pokémon, mas hoje eu vou entrar em ação, vocês vão ver, eu vou entrar em ação aqui bicho, vocês vão ver eu vou entrar em ação aqui bicho, ó, ó, essa fera aí meu, partiu, já estou aqui ó, com quase dois mil pontos, blindão, blindão, blindão. Hoje eu comecei com nada de pontos, galera, vocês viram ali que eu estava simplesmente com, o que, dez pontos no começo, é, justamente para mostrar a minha evolução no episódio, desde o começo, porque geralmente eu começo quando eu já estou com mil pontos, dois mil pontos, mais zumbidos, mais zumbidos, aqui essas cobras vão morrer, velho. Estou ligado que essas cobras vão morrer, ah, estou tomando uma água aqui gente, ó, aconteceu uma trapzinha aqui, ó, bem de boa, ó, bem de boa comigo, bem de boa que já fez, vou ganhar todos os pontos que eu perdi, show de bola, estou aqui com a pokebola, poke, poke, pokebola, olha que top gente, opa, aqui tem mais um pouco de ponto, quase que eu matei aquele meliante, ah, rapaz, que, 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 meu, vamos que vamos, galera, vamos que vamos que os monstros indo da jaula, é as pokebola? Não, velho, não me mata, tiozão. Nossa senhora, velho, agora eu fiz a festa, gente, ah, moleque doido, que não vai dar, que eu vou passar de, de dois mil pontos, ah, moleque zica, 5k, galera, em busca dos dez mil pontos, já perdi tempo, já perdi tempo, mas ok, consegui ainda buscar alguns pontinhos, estamos aqui, gente, com 5.8 de massa, hum, me gusta, isto, hum, me gusta, é, rapaz, isso aí, me gusta, me gusta, 6 mil pontos, gente, olha só que tensão, bicho, essa feira aí, meu, eu vou vazar daqui, galera, ó, eu vou um pouco mais nos cantos, porque eu não quero perder esses meus, esses meus pontos aqui hoje não, velho, nossa, boa jogada, lipão, é isto, meu amigo, boa jogada, matei o meliante, só que aí, os meliantes roubam meus pontos, aí eu fico chateado, né, meu, caraca, gente, eu que mato a cobra, e o comedor re-extreme, pegou meus pontos, e tô na nona posição, segura, filhão, a pokebola está em nono, hum, granola, vamos lá, gente, nossa, meu Deus, como que eu desviei, não, não, ô, louco, meu, meu, aqui tem que usar as táticas, hein, eu vou vazar daqui, que aqui vai ser uma trap, meu, eu vou vazar daqui com a pokebola, meu objinho vai chegar no top 5, saca, eu, por que lipão outro objinho vai chegar no top 5? porque o top 5, velho, fica no meio termo, tá ligado, tem 10 pessoas, né, o top é de 10 aqui, top 10, não, não, então, se eu chegar no top 5, já vai ser a metade, e a metade tá top, então, vamos lá, skin bolada, skin personalizada, eu sou a pokebola, hum, granola, uuuh, filhão, fiz a jaula, fiz a jaula, ó, tô com 9 mil pontos, vamos ver quanto que eu consigo, depois que eu matar todo mundo, e pelo visto aqui vai ser tranquilo, porque não tem nenhuma cobra gigante, é, pra me encurralar, saca, isso, uma já foi, duas já foi, ó, tava com 9 mil, né, enfim, 9 mil pontinhos, vamos ver com quantos pontos que eu fico, ó, já tô com 10, já ganhei mil, brincandinho aqui, mais uma cobra aqui, se foi, mas eu vou focar aqui, ó, 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 só focar aqui, ó, isso, peguei um pouco de ponto ali, opa, tem mais um pouco de ponto aqui em cima, meu, ah, né, eu não vou desperdiçar não, meu, vou pegar todos os pontos, olha aqui, ó, ô, morre logo aí, fi, o Caracol tá de brinques comigo, vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá, pokebola, pokebola em ação, fica blindão, Isaac Santos, por favor, filhão, por favor, filhão, se mata logo aí, meu, isto, meu, ó, 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 ok, não, ok, fiz o Diebri, nossa, aqui tem muitos pontos, aqui sim, alguma cobra fez a festa, eita, nós, eita, nós, já fiz a festa novamente, opa, 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 calma, 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 eita lelê, eita lelê, top 4, top 4, 17 mil pontos, segura, peão, estou aqui com o Pokémon, rapaz, Pokémon, top 4, top 4, o meu objetivo hoje, é, quando eu fui jogar Slytherin, não era ser muito blindão, não, eu pensei, pô, conseguindo aí o top 5, tá bom, saco, conseguindo o top 5, tá bom, já tô aqui, ó, com 18k, e eu vou matar essa cobra aqui, velho, vou matar essa cobra aqui, cobrinha verde, verde fluorescente, nossa, humilhante ali, bateu as botas, mas, mas deixa a galera pegar os pontos, deixa a galera se dividir, que, o que é meu, tá aqui, ó, guardado, ó, isto, boa tentativa, boa tentativa, ok, agora dou mais uma volta aqui, pego mais um pouco de ponto ali, estou aqui com o Pokémon, nossa, quase que eu bati, velho, agora foi por pouco, hein, não, 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 ah, não, velho, eu fui burro, não, eu fui burro, não, 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 galera, eu fui burro, eu fui burro, eu fui burro, nossa, galera, eu tava indo tão bem, eu comecei mal, não conseguindo passar de 2 mil pontos, mas depois vocês viram aqui, pô, eu tava com quase 20 mil, velho, e o segundo colocado é o Pikachu, Pica, Pikachu, cadê você, meu, o Pikachu se transformou, gente, se vocês gostaram, então, não se esqueçam de bombar aqui embaixo, o joinha, que é nóis, hein, também é o favorito vídeo, e se inscrevam aqui no canal pra não perder nenhum vídeo de slither e muito mais, ok, um abração do Lipão, até a próxima e fui!